Bom dia, amigas e amigos! Bom dia! Olha como ficou a tatuagem de rena que a gente fez no deserto. Vai durar 10 dias. A caixinha saiu e ficou assim. É, a caixinha era preta e agora não tem mais caixinha preta. É. Hoje nós vamos aproveitar a piscina e depois vamos fazer a simulação do para-quebra. 1, 2, 3, e já! Eu cheguei! Melissa, ganhou! Rebante! Rebante, mêlée! O vídeo vai mostrar a verdade. Fale! 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 3 pontos, mas tá bom, já ganhei alguma coisa A Anny derrubou 20 ali pra pegar esse Olha que rio das nossas potes, eu derrubei os gás, mas eu consegui o que é o El Gerilha Olha o tamanho dessa mãe que vai te pegar bem quente Tá mal, o tamanho dos bichos que não arrem Não, pode vir mais, aí aí, agora vamos ver por aqui, acho que um pouquinho mais pra esse lado aqui, senão ele vai pegar aquele ferro Vai, pega o Olaf, vai, 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 vai Ah, ele ainda ficou sentado olhando pra vocês Ah, quase que a gente pega a Poppy, agora quase que pega o Olaf Eu amo você Agora nós vamos usar o simulador de ferroquias Oh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Gente, esse foi o som mais doido que a gente já viu O mamão subiu uns 20 minutos girando sem parar Mas foi muito legal ver, né? É, ainda mais quando ele chamou a mamãe, foi engraçado Eu não sei como ele consegue 10, 20 segundos eu já fico tonta Ele ficou uns 20 minutos sem parar, que loucura Eu consigo girar até 20, 20 segundos Ah é? Quando chegar lá no quarto do hotel eu quero ver vocês girando que nem ele Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL